Se você... Eu o quê? E se você beijar a minha boca, vira amor na certa Ai, 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 eu não gosto de mandar indireta, amor E vai por mim a gente se completa, a tampa e a panela Ai, 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 eu não gosto de mandar indireta, amor Mas eu sou a pessoa certa